Divisa galera, divisa, divisa galera, divisa Divisa galera, graças a Deus Minas Gerais Bahia galera Como se diz, mais uma vez a BR-116 Graças a Deus, mais um leão aí por dia Divisa leg galera, durou as faltinhas aqui Pessoal, até que durou bem É lógico que já fizeram os tampa buraco As manchas mais escuras, quadrado, quando eles fez tampa buraco Mas durou pessoal, em março fez um ano Março, abril, maio, junho, um ano e três meses pessoal Um ano e três meses galera Representou, dessa vez representou pessoal O certo é durar pelo menos uns três anos Mas já é uma coisa Pra ter lugar aí que tá durando cinco meses, quatro meses Um ano e três meses Durou aqui pessoal, ali já afundou tudinho Águas vermelhas Águas vermelhas Tchau E aí Tchau, tchau. Tchau. A cabra do lado esquerdo aí, pessoal. Tá virado um girai no capim ali, hein? 5,69, gasolina comum, pessoal. O S10, 5,57. Gorgado nem um pouco, né? Nem um pouco, né? Aqui, pessoal, afundou tudinho. Gorgado nem um pouco. Gorgado nem um pouco, né? Gorgado nem um pouco. Forgado nem um pouco Achei que ainda ia ficar na face da esquerda estrovando ainda Já viu que tá com pressa Só parar menos E anda mais Ó um cavalinho aí na praga amarela Aí galera Pode ver que tá solto, ó, pelo jeito, vamos ver Só que tá mesmo, pessoal Ei Minas Gerais, viu Até Montes Claros Você encontra uns uma meia dúzia aí De 5 a 10 De 5 a 10 Até Montes Claros Isso é um perigo à noite, pessoal Tem que tomar muito cuidado Trevinho da morte aí também Se abusar, tomba, galera Lá pra cá é um perigo Divisópolis, galera Trinta e dois anos Trinta e dois anos Tem uma praquinha lá Divisópolis Aí aqui, pessoal Eles colocaram essa bagaceira de tartaruga Aqui no meio, aqui, ó E aí espremeu o caminhão E aí espremeu o caminhão O outro que tá fazendo ultrapassagem Aqui, pessoal Porque antes que ia ultrapassar ali, pessoal Comia um pouquinho de faixa ali, ó Em cima da faixa amarela Pra ajudar o outro E o outro E o de lá ajudava ali Aí estacaram essas tartarugas aí No meio do caminho aí, ó Aí o cara passa imprensando o outro Porque a terceira faixa é o improviso, né Que é um acostamento aqui também Não foi construído, não Foi um improviso Aí o que tá descendo lá Joga um pouquinho pra aquele pedaço Ajuda E vida que segue Aí colocaram a tartaruga E imprensou um em cima do outro Aqui na hora de ultrapassar É uma dor de barriga atrás da outra É uma dor de barriga atrás da outra É uma dor de barriga É uma dor de barriga atrás da outra E eles andaram fazendo mais tampa-buraco, pessoal Olha a mancha mais escura aí, tá vendo? Eles andaram fazendo mais serviço em tampa-buraco Da faixa lá de lá Virou uma remendaiada, pessoal Aí sabe o que vai acontecer? Aí vai chegar uma hora que eles vão arrancar Vai fazer o recapeamento Então eu já devia ter feito o recapeamento de uma vez Ficava Um serviço de qualidade, galera Porque esses remendaiados, galera Vocês veem aí pelas tripidações Um mais alto do que o outro É 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 um mais alto do que o outro aí galera tão bom pelo jeito é carga de gesso das placas de gesso e aí 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 aí tem que fazer aquela oração de pé junto pra não chover e aí senão vai tudo embora cem por cento ecológico cem por cento ambiental e aí 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 da cozinha, a cozinha fica na sombra um abraço galera, que Deus abençoe